Olá pessoal, começando mais um vídeo Nesse canal E o vídeo de hoje é respondendo Perguntinhas e dúvidas sobre os nossos estudos Vocês vem perguntando muito Sobre a faculdade e tudo mais Então decidimos sentar aqui Com o nosso cafezinho pra tirar todas as dúvidas De vocês Exatamente, aquele bate-papo entre amigos Então já prepara o seu cafezinho, o seu chazinho O soco, porque hoje o vídeo É respondendo todas essas dúvidas que vocês têm Então a Natalita vai ler a primeira pergunta Eu vou deixar o meu cafezinho do lado que tá quente Eu já deixei porque eu não consigo tomar café pelando Esperar esfriar um pouquinho E vamos pra pergunta mais perguntada Que é Vocês estão fazendo faculdade? E se sim, estão fazendo faculdade de quê? E sim, estamos fazendo faculdade de marketing digital Estamos no finalzinho do segundo semestre Com umas provinhas Ai meu Deus Na cola, né? Mas estamos gostando bastante, né? Sim, e tá caindo muita coisa relacionada ao que a gente já trabalha Então tá sendo ótimo, né? Sim, ajuda bastante Tanto na nossa área Que é trabalhar com a internet Como pra outras coisas também E junto com a faculdade Nós decidimos voltar a estudar inglês esse ano Que é essencial ainda mais nessa área de marketing digital Que a gente trabalha E nós voltamos a estudar na plataforma de ensino de inglês online Que é o Cambly É maravilhoso, gente Exatamente E o bom do Cambly é que se você tem vontade de aprender o inglês britânico Inglês americano Ah não, Thais, eu quero o inglês australiano Lá você vai poder escolher os professores nativos Então no caso da Thalita Ela teve aula com uma professora americana É bem legal porque também tem aulas em grupo Então, ah, eu sou tímida pra eu conversar só com o tutor Você pode escolher fazer em grupo Talvez com um amigo Pra ficar mais solto É super legal Sim E aí você escolhe também Poxa, eu quero aprender o inglês Porque eu pretendo viajar pra fora E quero me virar Não, eu preciso de um inglês Porque eu vou trabalhar Então você escolhe as suas opções, né? As opções Então, por exemplo, antes de você começar a aula, né? A videochamada Você já coloca lá as categorias E o próprio professor quando entra na videochamada Ele já sabe o porquê que você quer aprender o inglês Então tem como você escolher também o inglês do dia a dia, né? Sim, que ajuda bastante, né? E é essencial Que foi o que eu escolhi pra fazer a aula hoje Inclusive a Thalita fez a aula dela hoje E eu gravei pra vocês E vou deixar aí pra vocês assistirem Uma outra pergunta sobre o que você mora lá Sim Você aprendeu como falar em japonês? Sim, eu estudi na escola de japonês Desde que eu tinha 10 anos Até 15 anos Então eu gravitei lá E depois eu vim para o Brasil Uau, ok, interessante Você aprendeu como falar fluently? Eu estou curioso Eu diria... Sim, não 100% Mas eu... Eu falo Uau, incrível É muito interessante Eu só sei como dizer uma coisa em japonês Como, Konichiwa Konichiwa, sim, é verdade Como, Arigato Arigato Que é uma pessoa que o Arigato A gente fala como é português Sério? Arigato é português Obrigada Como vocês viram aí no começo da aula Eu estava um pouco tímida Mas aí com o tempo eu fui me soltando E a gente foi desenvolvendo lá uma conversa bem legal E é super normal a gente ficar um pouco tímido Mas depois a coisa vai rolando, né? E inclusive está rolando uma promoção relâmpago no Cambly, né? Isso, válida por 72 horas, gente Então nós vamos deixar o nosso cupom aqui para vocês usarem Porque lá tem planos a partir de 68 reais por mês Com uma hora de aula por semana Então vale super a pena Então vamos deixar o link aqui na bio para vocês E olha, esse ano todo mundo aí falando aquele inglês Perfeito, hein? E vamos para a próxima pergunta Você está gostando do curso? Beijos para o Ceará Beijos! E sim, né? Eu estou gostando bastante do curso Eu estou gostando também Teve algumas aulas assim que caíam coisas que a gente já usa no dia a dia Porque a gente trabalha nessa área, né? Sim, fica até um pouco mais fácil Então você fica assim animada para colocar no dia a dia Coisas novas, né, gente? Sim, ainda mais que a gente trabalha Não só com a parte aqui de estar gravando vídeos Mas tem toda a parte por trás Negociação, tem a parte de agência Os bastidores Tem muita coisa legal que envolve o marketing digital Porque ele abre um leque enorme, né? E aí já engatando uma perguntinha Que o pessoal estava falando sobre o ensino à distância Se a gente está fazendo presencial ou EAD, né? Nós decidimos fazer à distância, né? Talvez uma pós, assim, a gente faça presencial Mas a faculdade em si nós estamos fazendo EAD E outra pergunta, já engatando com essa É sobre as provas Porque muita gente falou Como assim vocês estão fazendo faculdade? E as provas? Vocês fazem em casa? Como que funciona, né? A nossa faculdade, ela é 100% online, né? Mr. Matsura está fazendo faculdade de TI E EAD, ele tem que ir alguns dias lá na faculdade É semipresencial, né? Semipresencial, exatamente Mas a prova é tudo online, gente Então dentro lá da faculdade Do sistema da faculdade Você vai entrar Tem um dia que você agenda a prova Do momento que você entrar na sua prova Pra fazer Você não pode mais sair da página da prova Então não tem como trapacear Tipo assim, vou roubar a sua prova Não tem, gente Porque é tudo bem, assim, certinho Não tem nem como você abrir uma janelinha do lado Assim, se você sair dali Desliga tudo É tipo, a tela bloqueia na prova, entendeu? Então você tem que fazer pra finalizar E aí sim você voltar Já é pra pessoa não querer colar Tudo Você pode consultar alguma coisa pra tirar dúvidas Então assim, entrou lá na página da prova É ali que você tem que responder Tem o tempo que fica ali Tem as questões É muito legal, gente É muito prático, por sinal, né? E as aulas em si também É muito bom porque são videoaulas Então a gente que faz no nosso tempo É bom e é ruim ao mesmo tempo Porque você tem que se regrar E colocar uma hora de estudo pra você estudar Porque senão o dia passa Você fala Cara, não estudei Exatamente É até um tema para um outro vídeo Que envolve produtividade Foco Organização 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 Confesso que nem sempre a gente tem essa disciplina toda Que eu gostaria, né? Eu até falei no vídeo que eu tinha falado sobre a prova da faculdade Que depois que a mamis ficou internada Aconteceu tudo aquilo Eu dei uma boa deslizada na faculdade Agora que eu tô voltando, né? Aos poucos Eu também como eu operei Fiquei afastada Acabei ficando um pouquinho atrasada Mas nada que eu não possa correr atrás Então eu tenho ali a disposição um tempo ainda limite Esse é o bom da distância, né? Exatamente Porque você corre atrás Então agora a noite eu vou pegar aqui, olha Vou estudar, estudar E vou correr atrás Então no caso da gente Como a gente grava vídeos Às vezes tem evento Às vezes tem alguma viagem Tem alguma coisa Tem essa flexibilidade Então a gente vai encaixando, né? As aulas no nosso horário O estudo Assim como o inglês, né? Eu escolho o horário da aula que eu quero Eu quero estudar inglês de manhã Então eu faço a aula ali E vou estudar de noite Diferente de sair de casa Ir pra faculdade É bom É ótimo também, né? Mas a distância Se você souber se organizar Vai além também E a próxima pergunta é Você teve dificuldade com os estudos no Brasil No começo? Conta quais Porque quem não sabe Eu estudei no Japão, né? Estudei um tempinho no Brasil Depois a gente se mudou pro Japão Me formei lá E aí depois nós voltamos para o Brasil E aí teve muita gente que falou Tali, você terminou o ensino médio no Japão No Brasil O que que aconteceu? Então Eu terminei o ensino médio aqui no Brasil Eu fiz o supletivo Até comentei em alguns vlogs Mas acredito que algumas pessoas não acompanharam Fez aquela eliminação de matérias, né? Isso Então pra poder entrar na faculdade A Thalita Mesmo que ela tivesse terminado lá no Japão O ensino médio Teria que ter um diploma do Japão Trazer para o Brasil Traduzir E aí apresentar lá Na secretária É assim É bem burocrático Até temos uma amiga que tá passando por isso E corre o risco ainda de não ser aprovada Ela terminou todo o estudo dela no Japão E ela acabou Vendo que a melhor opção para ela fazer É essa eliminação de matérias Para ser mais rápido Mais prático, né? Eu poderia fazer a prova Que já elimina Tipo assim Tudo do ensino médio Mas eu optei fazer o supletivo Por quê? Porque eu estudei muito tempo no Japão Então eu estava com o ensino do Japão E aí quando eu voltei para o Brasil Eu falei Cara, se eu quiser entrar na faculdade puramente Até a mamis e o pai falaram É bom você fazer o supletivo Porque você vai fazendo as aulas E vai, tipo assim Aprendendo o que você realmente precisa Lá na frente você não vai sofrer Exatamente Quando eu fosse fazer um vestibular Ah, caiu isso, isso e isso Mas isso eu não aprendi no Japão A geografia do Brasil Eu não aprendo no Japão A história Português, por exemplo Gente, eu estudava língua japonesa Então quando eu voltei para cá Estudei português Amei Melhorou bastante o português Porque quando está no Japão Você quase não utiliza A não ser a conversação Mas na escrita Muitas coisinhas acabam trocando Mas é natural Porque o português Ele é difícil mesmo Matemática, por exemplo Eu achei excelente Porque eu estudei a matemática do Japão E algumas formas de você fazer o cálculo É diferente do Brasil Então até quando eu ia responder a pergunta Eu falava para o professor Eu sei que está ao contrário Mas a resposta é essa Ele falava A resposta está certa Mas vamos aprender o cálculo do Brasil É, a fórmula de resolver Do Japão é de um jeito Do Brasil e do outro Enfim Mas deu tudo certo, né? Foi muito bom E aí em relação A dificuldade da faculdade Eu não tive por conta disso Entendeu? Por eu ter feito o supletivo Eu já estava engatada Fez uma preparação ali Nessa parte do supletivo Que quando entrou na faculdade Já estava no esquema Isso A próxima pergunta é Quanto tempo é essa faculdade de vocês? Que é o marketing digital, né? E gente, são dois aninhos E aí praticamente Agora falta só um, né? Quando que vem a gente se forma Já estamos aí caminhando Para entrar de férias, por favor Na verdade está correndo atrás Por conta de ter Ficada internada Passar pela cirurgia Atrasou um pouquinho Então nós estamos aí assim A sorte, gente Eu falo assim mais ou menos É que as matérias que caiu Quando a mama ficou no hospital E tudo mais Eram coisas que tipo A gente estava assistindo agora A gente já abriu as pessoas sabendo É, não é tão assim difícil É Porém, tem outras matérias Que são difíceis Não é tudo facinho não Não Tem coisa que a gente nunca nem viu Opa É, porque as vezes Do jeito que a Thaline está falando Talvez vocês possam pensar Nossa, é muito simples Não E não, né? Vocês sabem Escola, faculdade, curso Tem a parte ali Que você tem um pouquinho mais de dificuldade São matérias, né? Então tipo Tem matérias que podem ser mais fáceis Tem matérias que são mais difíceis Exatamente Então são quatro semestres Estamos terminando o segundo Vamos para o terceiro E ano que vem nos formamos É, a família toda A família toda, gente Olha que legal Mr. Matsura, eu e Thalita Vamos nos formar todos juntos Sim E aí depois a gente pensa O que a gente vai fazer Se vai fazer uma pós Ou quer fazer uma outra coisa Ou agregar um curso Ou de repente um intercâmbio, né? Aí ó A necessidade de inglês, gente Exatamente Entendeu? Até uma pós se a gente tivesse Fazer fora, né? Sim Fazer uma pós Voltada ao marketing digital Mais fora do Brasil Já tinha que chegar com o inglês Bem encaminhado, né? Avançado Então nós temos que Caprichar nesse inglês Melhorar Sim E agora comentem Se vocês estão fazendo faculdade Ou fazendo algum curso Ou pretendem fazer faculdade também, né? Se você estuda presencial Ou EAD É, então Se você prefere Porque eu sei que tem muitas pessoas Que preferem presencial, né? Porque não consegue prestar atenção E tem pessoas que levam super de boa A distância Então comentem aqui Que a gente pode gravar Uma parte 2 Batendo papo com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like Se você é novo e ainda não é inscrito Já aproveita e se inscreve aqui no canal Segue a gente lá no Insta E no TikTok E é isso Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau 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 Tchau